Você já ouviu falar do filme O Curioso Caso de Benjamin Button, com o ator Brad Pitt? Onde ele começa velho no filme e ao longo que ele vai envelhecendo, ele rejuvenesce até se tornar um bebê? E como vocês sabem, aqui atrás de mim temos um Corolla Brad Pitt. Por que esse apelido Corolla Brad Pitt? Geração que no Brasil foi de 2003 a 2007, 7, 8. Porque o Brad Pitt foi o garoto propaganda da Toyota, na ocasião do lançamento deste modelo. E aí esse Corolla pegou o apelido Brad Pitt. E neste filme de Benjamin Button, é o filme onde o Brad Pitt começa velho, estrunchado e vai melhorando. Será que esse Corolla poderá voltar a dias melhores? Senhoras e senhores, fazia tempo que eu não vi um Corolla num estado tão... Não sei falar que estado que é. Vamos lá olhar que vocês vão ver. Primeira coisa que a gente já olha num veículo, o tamanho dos pneus. Este tamanho de pneus, senhoras e senhores, vou falar novamente, ó. 195, 60, 15. 195, 60, 15. Esse número 60% aqui, não é uma medida exata. Ela é a porcentagem em relação à banda de rodagem. 195, banda de rodagem. 60, 60% da banda de rodagem em altura de perfil. E a IR-15 é o aro 15. Sério? Então, a gente tá aqui, ó. Com o Corolla. Fazendo esse serviço aqui. Só um momento chegou o cliente ali. Vamos ver com ele já. Vira lá. É, tá bom. Retomando o raciocínio. Então, senhoras e senhores, este 60 aqui é relacionado a 60% da banda de rodagem, certo? Deste outro lado aqui, temos um outro pneu. Ele é menor e mais baixo. Ele é 175, 70. O aro é o mesmo. Não, aro 14 aqui. Tudo, ó. 175, tá de cabeça pra baixo, né? 175, 70, 14. E esse aqui é 195, 60, 15. Até o aro é menor. E esse veículo aqui tá com problema no câmbio automático. Aí o dono do veículo já tá devidamente destruído. Ele falou, rapaz, troca pra mim esse olho aí. Ele tá sabendo todos os perigos. Esse pneu já foi condenado, os quatro pneus. Pneu, além de tudo, senhoras e senhores, esse pneu, além de estar ressecado. Olha o ressecamento aqui, ó. Esse pneu 2013. 23ª semana de 2013, tá vendo? Foi condenado os pneus, foi condenado várias coisas. Ele pediu pra mexer nesse óleo de câmbio pra ver se resolve a demora na troca. Como eu vou lembrar vocês do estado do veículo? Veículo, olha como tá, 3eta estourada, coxinha de câmbio estourada, suspensão, vazamento, pneus. Os pneus são diferentes e estão na hora de trocar. Então é um veículo interessante porque ele tá com problema de câmbio. E o dono, sabendo disso, a dona que acompanha no canal, pediu pra gente tentar trocar o óleo do câmbio pra ver se melhora, porque ele precisa do carro. E não tem que acontecer isso agora de fazer tudo, vai fazer por partes. Então devidamente instruído, devidamente informado, instruído, explicado que uma troca de óleo de câmbio ainda pode ser que aconteça de esse carro nem sair mais do elevador, sabendo de tudo isso, ele autorizou a troca. Ele autorizou sabendo de tudo isso. Foi tudo falado, tá conversado, tá no papel, tudo certo. Então vai ser um baita do vídeo interessante pra gente fazer uma experiência. Pra gente fazer uma experiência pra ver se troca de óleo de câmbio conserta câmbio. Porque na internet tem muita gente que fala que troca de óleo não conserta câmbio. Vamos ver nesse veículo aqui. O cliente autorizou sabendo de todos os riscos, sabendo que pode ser que o câmbio não anda demais, que vai perder a troca de óleo do câmbio, vai perder o filtro, vai perder a mão de obra, enfim. Ou se resolve, e se resolver? Se a pessoa fosse esse câmbio melhorar, aí ele falou pra gente dar uma olhada no que tiver mais urgente na troca e pra gente fazer um lançamento pra ele do que tiver urgente. Pneus ele já foi condenado. Olha o pneu aqui, tá rachado por dentro, olha aí, rachado aqui, rachado aqui, olha aí. Então, ele já tá sabendo de tudo, o veículo tá muito, muito, olha. Não sei nem a palavra que a gente vai usar pra falar aqui, pra não ofender ninguém, mas... Precisando de um dono, vamos dizer isso. Ele acabou de comprar esse veículo, ele tá me falando aqui, comprou do cumpade dele. Olha que interessante, comprou do cumpade, pagou 14 mil no carro, ainda falta 20 mil de parcela. Olha aí, é cumpade muito bom. Eu falei, ô cumpade, tem que ter entregado o carro pra ele, pra ele pagar essa parcela pra você, eu falei não, esses 14 mil de entrada, mas enfim, aí é broderais, né? Então, senhoras e senhores, Corolla Brad Pitt. Vamos ver se... O curioso caso deste Corolla Brad Pitt. Vamos chamar esse vídeo assim? O curioso caso de um Corolla Brad Pitt. Será que ele pode voltar a funcionar razoavelmente bem esse câmbio? Vamos ver esse pneu aqui, olha aqui o que eu ia falar pra vocês. Eu vi isso aqui, ó. Eu vi esse descascado aqui, eu ia cantar a pedra. Esse pneu aqui é remold. Dito e feito, olha aqui, remodelado, ó. Esse panel remold aqui, alguns falam que ele é tão bom quanto o novo. Porque ele pega uma carcaça boa do novo e faz desde o talão do pneu, talão, perfil, banda de rodagem, até do outro lado. Mas vocês estão vendo que ele tá rachando o perfil e tá soltando o pedaço aqui, ó. Olha lá. Soltando uma lasca aqui, que você pode ver. A carcaça original tá embaixo. Em cima tá a borracha nova da remodelação, do remold. Ó a emenda do remold aqui. Vendi muito pneu remold na época que chegaram no Brasil. Nos anos 90, vinha pneus remold Brasil e pneus da Europa. Quem é dos anos 90 aí vai lembrar. Um monte de pneus usados da Europa, semi-novo. Quem lembra disso? Aí vinha o pneu 13 dentro do 14, 14 dentro do 15, 15 dentro do 16. Era um rolo. O pneu vinha tudo dentro do outro pra ter espaço no container. Chegava muito pneu, gente. A gente vendeu pneu, hein? A coisa mais difícil do mundo era fazer a parte de pneu. Par e fazer os quatro pneus iguais. Era usado, vinha de qualquer jeito. E aí você tinha que ficar catando o pneu ali. Rapaz, sabe que no Brasil esse tipo de coisa aconteceu muito. Eu tava na oficina, no auto center, que vendia esse pneu. Não falo que é ruim nem bom. Eu estou contando da experiência profissional que eu tive. E aí quando eu fiz um par de pneu, era quase que uma agulha num palheiro. Entenderam? E lá que com esse pneu remold. Botamos num Santana, eu levo até hoje. E o dono do Carmaz sem pneu remold, não é igual ao novo. Dito e feito. Colocou e ficou vibrando. E esse Santana, eu conheço o dono dele, tem até hoje. O cara, o proprietário de Santana Vermelho, tem Santana até hoje. Ele colocou um pneu remold no carro por contra gosto. E acabou que, não sei se... Aquilo que eu falo, quando você tá com palpite, tá com coisa de não fazer, não faça. Tá com palpite de não fazer, não faça. E depois, até a negatividade da sua energia pode contribuir para não dar certo no final das contas. E aí, esse Santana, ele foi lá... E a gente tentou balancear. Não dava balanceamento. Não é que não dava. Não dava 100%. Agora, um pneu que não dá balanceamento em automóvel e carro baixo, é pneu recapado. Aí, meu amigo, não dá balanceamento de jeito nenhum. Beleza? Então, senhoras e senhores, essas são as histórias da minha experiência com loja de pneus. Contando para vocês aqui. Mas, esse foco aqui é uma experiência que nós vamos fazer. É um experimento que vamos fazer com esse veículo. Tá com problema de trocar marcha, demora para trocar de marcha. Patinando. Ele quase não subiu aqui no elevador. Vamos ver se um olho novo pode fazer o milagre de ressuscitar esse veículo. Tranquilo? E você confere essa odisseia do protocolo agro. Vamos clicar nesse câmbio, como sempre. Após a vinheta. Senhoras e senhores, o nosso cliente que pediu fazer o básico, mas o básico não dá para fazer. Ficou bem mais caro do que ele imaginava esse básico. E ele resolveu esperar mais um pouco. Então, não teremos essa experiência. Ó, você viu o alicate da mão do bilionário? Até para mim o capu, que eu dou um alicate, ó. Eu queria mostrar para vocês o motor, como está. Realmente, senhores e senhores, o veículo está... É, não pode deixar o carro chegar nesse ponto, tá gente? Não pode, não pode deixar chegar nesse ponto. Que senão, quando você for parar para arrumar, fica inviável o conserto do veículo. Ó. Amarrado de arame. Vamos ver se o olho do câmbio, como é que está. Ó, nossa. Traz uma, traz uma estoupa aí. Senhoras e senhores, vocês sabem que tem que ser visto o óleo do câmbio com o motor ligado. O motor está desligado e o óleo está baixo. Johnário, você olha o carro, nem tem óleo dentro do câmbio. Se tiver, é pouco que a gente ligar. A gente, vou ver como... Olha lá. Para baixo do mínimo. Para baixo do mínimo. Para dar partida, não vai dar nem na vareta. Para baixo do mínimo, desligado, senhores e senhores. Olha aí. Nossa, e olha a cor desse óleo. Meu Deus, que cheiro de plástico que é. Mas olha aqui, senhores e senhores. Põe de novo, vamos ver. Com o motor desligado, está no mínimo. Então, um dos problemas desse câmbio é baixo o nível do óleo, mas... Olha aí. Nossa, o trabalho do mínimo aqui, olha. Senhoras e senhores, mas não tem como trocar só o óleo aqui. Não tem como, gente. Tem que trocar o óleo, o filtro. Aí tem essa trezentas. Tem que curtir o câmbio quebrado. Suspensão. Freio. Freio. Pneu. Amortecedor. Está com batente rangindo. Roda, tem que levar para arrumar. O pneu não dá para deixar assim, porque esse pneu está... Não vai dar diferença no câmbio. Mas eu estou quase falando para você que... Não, mas não dá. Não dá para a gente arriscar trocar esse óleo aqui. Porque vai acarretar outros problemas no veículo. Certo? Acarretará outros problemas. Você troca o óleo, aí vai aparecer um outro vazamento para cá, algo para lá. O pessoal sabe que toda manutenção, toda revisão, qualquer que seja, ela não causa defeito algum no veículo. Ela revela defeitos que você não sabia. Óleo novo, aditivo novo, enfim. Algum tipo de manutenção vai revelar algum defeito que você não sabia. E aqui é quase certeza que iria acontecer isso. Quase certeza. Mas de qualquer maneira, esse Brad Pitt aqui está mostrando a qualidade da Toyota. Mesmo em veículo... A gasolina, né? O famoso carro de passeio. Porque o carro está... Olha, eu sou capaz de arriscar para você. Se esse óleo do câmbio estivesse no nível, talvez estaria mais ou menos... E é um SEG ainda, senhoras e senhores. Olha isso. É um SEG. Impressionante. Se esse óleo estivesse no nível, eu acho que esse câmbio não estaria com tanto defeito assim. Beleza? Mas vamos lá. Eu não aconselho pneu remolde, mas... Certo? Eu não aconselho pneu remolde. Eu aconselho pneu novo. Não coloque pneu recapado em veículo. E coloque os pneus sempre do mesmo tamanho. Por isso que é importante você fazer o rodízio de pneus. Beleza, senhoras e senhores? Desta maneira, encerramos mais um vídeo do Pedal, seu canal de caminhonetes e carros classear. Claro, não deu para fazer isso. Seria uma experiência interessante. Eu queria ter feito essa troca de óleo aqui. Mas profissionalmente falando, mercadologicamente falando, não compensa nem para nós, nem para todo bem. Certo? Então, vamos, por favor, se deixar quento. Mas vai a dica aí. Não deixe o veículo chegar nesse ponto. Toda vez que você tiver alguma coisa para fazer, faça uma revisãozinho, serviço todo mês. E você vai ter um carro ótimo por muito tempo. Beleza? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito a sua caminhonete. Ou o seu veículo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí